sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. O programa tem como objetivo trazer aspectos práticos do nosso dia a dia na mediunidade, não é? O trabalho é feito geralmente em grupos, tem tarefas que são públicas, mas temos tarefas também privativas, aqueles trabalhos em que são feitos em salas, em grupos menores, com especificidades mediúnicas e um direcionamento diferente, não é? É do trabalho público. É claro que o objetivo sempre é o mesmo, evangelizar, é consolar, é aliviar, é libertar, é esclarecer, mas cada tarefa tem o seu perfil. E a gente ao longo do tempo vem entrevistando médiuns, médiuns queridos, amigos queridos, trabalhando nas diferentes frentes de tarefa, de trabalho na casa espírita, em diferentes casas. Mas veio essa questão da gente necessitar desse isolamento social e aí a gente começou a fazer estudos sobre a mediunidade que, na verdade, eles alicerçam as nossas escolhas, eles alicerçam os nossos posicionamentos dentro da própria tarefa mediúnica. E, meus amigos, no mês de dezembro, pegamos o livro Mediunidade com Jesus, que é do Espírito Carlos, por Roberto Lúcio de Sousa, que vem trazendo, assim, ditos bíblicos, situações vividas pelos discípulos, situações vividas pelo Jesus, palavras faladas por Jesus, expressões pronunciadas por Jesus, e ele vem fazendo um link com a questão da mediunidade, da prática mediúnica. Como já falamos algumas vezes, o objetivo era só dezembro, mas aí alguns ouvintes começaram a entrar em contato conosco pedindo, né, que fosse, que nós prolongássemos esse estudo, que a gente prolongasse esse trabalho, que estava bom e tudo, e a gente está continuando. E vamos, se Deus quiser, levar o livro até o final, até aquele momento que a gente vai voltar ao trabalho das entrevistas. bem, então a lição 17 fala, preparo para a tarefa mediúnica. E é uma frase muito linda de Jesus, né, quando ele fala assim, quero ser limpo. E esta frase está anotada em Mateus capítulo 8, versículo 3. E este dito bíblico, ele se refere, né, está em Mateus capítulo 8, versículo 3, mas eu vou ler do capítulo 8, começando do 1, que é a cura do lembroso. Na verdade, é anotada também em Marcos capítulo 1, 40 a 45, e em Lucas capítulo 5, versículo 12 a 16. E está assim, depois que desceu do monte, muitas turbas o seguiram. Turba quer dizer multidão, não é? E ele fala aqui, o Arudo fala no Novo Testamento, Arudo Dutradias, que a expressão grega está no plural, razão pela qual se optou pelo termo turba, já que o substantivo coletivo, multidão, não admite ficção de número. Então, muitas, uma multidão o seguiu. Este um leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente sua lepra foi purificada. Diz-lhe Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Então, é esse fato, né? Vamos pensar que a lepra, que há pouco tempo passou a se chamar de ranceníase, para se cortar um pouco a questão do preconceito. A gente, vendo o Velho Testamento, a gente vê que a lepra é chamada como uma das pragas. E vamos observar que na nossa civilização ocidental, judaico-cristã, a gente tem um problema muito grande com a doença de pele, né? Há um preconceito muito grande com a doença de pele. E naquele momento, era a exclusão. A criatura era considerada imunda. E a criatura, não é, é que tinha a questão da lepra, né? Ela tinha que, ela era afastada. E se ela precisasse a cidade, no caso de ser uma pessoa muito rica e tudo, ela se cobria de saco e alguém batendo um sino, né? Tocando um sino e falando imundo, imundo. E aí todos viravam de costa, porque não podia ter contato nem visual, porque era considerado uma praga, um castigo. A gente sabe que aqui naquela parte de Minas, Betim mesmo, né? Havia isso. E no Brasil, ainda havia essa questão das pessoas saírem e estarem cobertas, né? E aí, no caso, não era alguém tocar no sino, não. A pessoa tocava o sino e falava leproso, leproso, né? E aí as pessoas se afastavam também, porque se achava que até o ar que se respirava promovia o contágio, quer dizer, a falta de esclarecimento, gerando esse grande preconceito, né? Então, Jesus fala, né? Nesse leproso, que olha só, gente, ele se aproxima de Jesus. Olha o magnetismo, a acessibilidade do mestre Jesus, gente. Ele não tem medo de se aproximar de Jesus. Isso por quê? Porque ele tinha na sua memória, vamos colocar na memória vibratória, né? Na sua sensibilidade, a certeza de que não seria rejeitado, de que não seria divertido. E Jesus ainda pergunta, ele coloca, ele tem certeza, né? Se quiseres, pode curar, Jesus. Quero ser limpo, ser limpo. E aí, o Espírito Carlos vem falando, a palavra do Senhor ao leproso que o buscava é cheia de ensinamentos, abordando em especial dois ângulos, o da vontade e o da limpeza. Jesus assevera-nos que, se exercitarmos o nosso querer, seremos capazes de limparmo-nos das mazelas que comprometem o nosso corpo. Será que a gente está atento a isso? Que tem muitas mazelas que, vamos dizer assim, que comprometem o nosso corpo. Todos nós temos, né? São as doenças, são muitas vezes alguns aspectos do corpo que não funcionam do jeito que seria adequado, né? Ou que seria mais saudável, que seria ígido. Então, ele fala, né? É esse querer que faz com que a gente possa se limpar das mazelas. E aí, de que corpo, gente? Em primeiro lugar, do corpo espiritual, né? Perispírito. Primeiro a mente, que é o nosso campo mental, somos nós espíritos, que vai refletindo pelo espírito e que vai refletindo o corpo físico. E aí, ele continua a dizer, a purificação do espírito é o objetivo primordial da vida, pois só aqueles que tiverem limpo o coração verão a Deus. A atividade de intercâmbio mediúnico é extremamente salutar para a criatura, possibilitando-lhe a oportunidade para refazer-se com o propósito de alcançar a sua própria redenção. Porque assim, né, gente? Intercâmbio, eu gosto muito dessa palavra, é uma troca. Quando eu troco com outro, eu, na verdade, eu vejo o que o outro tem de melhor, vejo o que eu tenho de melhor para oferecer, mas vejo também o que o outro tem de dificuldade e vejo as minhas dificuldades. Então, nessa troca, a gente sai com o roteiro, com o plano de vida mais real, pautado no real, numa realidade que é essa realidade espiritual de todos nós. E aí, ele continua. Buscando fugir das responsabilidades, muitos irmãos acercam-se do trabalho medianímico, optando por acreditar ser uma atividade de auxílio aos sofredores, ignorantes e desencarnados e encarnados, negando suas próprias dificuldades e necessidade. E eu gosto muito dessa expressão medianímico. É uma expressão que o Palhano, o Palhano Júnior usa muito isto, o Hermínio Miranda também. Por quê? É mediúnico, é, mas é anímico também. Por isso que é intercâmbio. É de lá pra cá, sim, mas é daqui pra lá. É uma junção de saberes, de sentires, de quereres e de agires, né? Vamos dizer assim, é uma junção entre o desencarnado e o encarnado. E aí, muita gente fala assim, não, mas eu já tô fazendo a minha parte. Eu tenho uma passividade boa, os espíritos vêm, os pobres, coitados, são socorridos, e aí eu não penso nem porque é que aquele espírito, naquele dia, veio através de mim. Qual é o plano divino de eu ter contato com aquela dor ou com aquela dificuldade? Não é para observar, muitas vezes, já que o meu foco é para o outro, observar que aquela dificuldade existe em mim e começar a traçar o plano do recomeço, da reforma? Vamos parar e pensar, meus amigos. E aí ele vai continuar a dizer, o Espírito Carlos, entretanto, a tarefa mediúnica é um grande exercício de limpeza e purificação que não deve ser esquecido pelo trabalhador. Então, não sair, não entrar com a situação assim, ah, eu sou médio, porque eu sou maior devedor, eu sou pior, mas também não entrar com a situação assim, ah, eu sou médio, eu sou missionário para ajudar esses pobres, coitados, ignorantes. Não, é intercâmbio, é troca. Vamos colocar numa balancinha? O Espírito que chega, ele tem aquisições que eu não possuo, mas eu também tenho aquisições, tenho possibilidades que naquele momento de intercâmbio poderá ser trocada. E aí é interessante que se eu recebo um tanto dele, até no aprendizado do que eu não devo fazer, do que eu preciso modificar, e ele recebe um tanto de mim, né, daquilo que eu já conquistei, que eu já trabalhei, então nós dois sairemos lucrando dentro dessa tarefa, essa limpeza, essa purificação, e ele continua. Provavelmente essa higiene espiritual não é possível ser realizada de uma só vez, mas todos temos a possibilidade de exercitá-la de forma progressiva, quando presos aos planos materiais. Então é um passo depois do outro, é assim que a gente vai caminhando. Bem, amigos, estamos no livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, pelo médio Roberto Lúcio de Souza, e hoje estamos trabalhando a lição 37, que é o preparo para a tarefa mediúnica, acerca de um dito bíblico de Jesus, anotado em Mateus capítulo 8, versículo 3, que é, quero ser limpo, na expressão ao leproso, né? E ele coloca aqui, não prescindindo do auxílio e da água dos saponáceos, o médio necessita limpar a estrutura física para a manutenção do seu bem-estar físico e desobstruir os poros mais externos, facilitando as trocas respiratórias. É o que a gente faz, né? No banho abençoado, exemplo, que a gente tem a possibilidade de aproveitar e realizar. E aí ele fala, tendo cuidado da simplicidade e harmonia, deve o medianeiro procurar o vestuário limpo, melhorando a aparência e mantendo postura que enseja os olhos uma sensação desagradável. Então, ele está falando aqui, né, sempre que possível, a gente tomar um banho, vestir uma roupinha limpa, dentro da simplicidade e da harmonia. A gente sabe que muitos companheiros vêm direto de um dia de trabalho, principalmente na tarefa à noite. Mas aí a Casa do Espírito sempre oferece, através do toalete, assim, o lavar as mãos, né? Às vezes até a possibilidade de se lavar o rosto, para se ter uma sensação mais agradável, de um bem-estar melhor. E também a nossa roupa, o nosso vestuário, simples, com harmonia, né, com bem-estar. Então, a gente vai se evitando aquelas roupas extravagantes, decotadas, curtas, principalmente nós meninas, né? Porque a gente está num trabalho sério, num trabalho de Jesus. Então, assim, uma roupa confortável, mas dentro de um padrão de dignidade, de respeito ao ambiente em que estamos inseridos. E ele coloca aqui, na preparação para os trabalhos, exercitando à vontade, o refinamento na dieta alimentar promoverá uma limpeza orgânica, com uma facilitação nos desligamentos entre o corpo e o perispírito, para os contatos mediúnicos a serem realizados. A gente até brinca, né? É dia de trabalho mediúnico, né? Dia de comer uma feijoada. Ah, mas aí eu tive uma atividade em que só havia isso, né? Para comer. Então, assim, não come espertense da feijoada, não come, né? Um pouquinho do feijão, né? Um pouquinho do arroz, um pouquinho da couve, a laranja. Procura fazer uma alimentação mais leve para quê? Para que a nossa mente, para que o nosso pensamento não se fixe na digestão, que é uma digestão difícil, né? É o exemplo que a gente está dando, né? Cada um vai descobrir onde está a sua feijoada, né? E ele continua. Com o auxílio do livre edificante, o irmão poderá higienizar a visão e paulatinamente expulsar as desmanações negativas, presas ao psiquismo da criatura. Então, a leitura nesse dia é bom. Por isso que todas as casas têm um plano de leitura para a tarefa mediúnica. E ele continua. Atentando para o fato de estar sempre em ambientes mais sadis moralmente, a criatura obterá a eterização das energias que envolvem o seu espírito. Na vigilância das ideias e no exercício sistematizado da oração e do trabalho, o indivíduo conseguirá mais e mais dessa limbreza maior. Aproveitemos, pois, das lembranças e iniciemos ainda hoje esse trabalho de transformação para que, nos vendo limpos, vejamos o senhor naquelas criaturas que nos pedem ajuda, oferecendo-lhes o melhor de nós próprios, empenhando-nos no progresso de todos. Então, ele vai falando aqui da responsabilidade do médium no preparo para a tarefa mediúnica. Vou repetir, ele fala aqui do banho diário. É importante que se tenha aquele banho. Se a gente puder tomar o banho antes de ir para a tarefa mediúnica, ótimo. Mas se não puder, uma lavagem de mãos, se possível uma lavagem de rosto. É interessante para a gente se sentir mais confortável, Adé. É um bem-estar físico. Desobstrui os poros, facilitando a questão da nossa respiração. E a gente respira não só através do nariz, mas através da nossa pele, né? O vestuário limpo, harmônico, com simplicidade. A gente não precisa chamar atenção pelo vestuário, porque nesse dia, não é para chamar atenção para nós mesmos, né? É para a gente estar confortável, para a tarefa, inclusive, o vestuário confortável, em que eu não tenha que estar pensando, né? Como eu estou vestindo, como eu vou colocar meu braço, ou como eu vou. Sabe, essas situações que dependendo da roupa em que eu estou, muitas vezes, é tirar a minha atenção pelo desconforto ou pelos cuidados que eu tenho que ter através daquele uso. Então, o vestuário simples, harmônico, é... A minha dieta alimentar, o que eu vou comer nesse dia? Ah, mas então vou com o estômago totalmente vazio? Não, não é aconselhável o estômago totalmente vazio. Mas que eu faça uma refeição mais leve, né? Que eu sempre me sinta alimentado e hoje, mais do que nunca, a gente tem as mídias ensinando a gente como nos alimentarmos melhor, de uma forma saudável, né? Estamos alimentados, mas sem que esse alimento pese em nós, né? Pese. Se eu tenho o costume de comer comida pesada sempre, e nesse dia comendo comida leve, eu tenha o cuidado, o medo de ficar com fome, que eu leve, né? Alguma coisa, um biscoito, uma fruta, né? Para assim que acabar o trabalho, se a casa não tiver uma cantina, é... Me alimentar novamente, né? Mas que eu não me sobrecarregue muito de alimentação. E aí cada um sabe qual é a medida de se sentir satisfeito sem estar empanturrado de alimentos, né? E ele vem, o auxílio do livre edificante. Então eu posso acordar mais cedo e fazer uma leitura? Posso, gente. Ou então eu posso, durante o dia mesmo, dias que antecedem o trabalho, fazer a leitura e ficar pensando na lição daquele dia, no estudo daquele dia mesmo, que eu não tenha a responsabilidade de fazer o comentário. mas vamos começar a colocar a nossa mente numa faixa superior. E isso vai nos ajudar até a não agregarmos tanto aquelas emanações negativas, que às vezes no nosso próprio dia a dia, no nosso ambiente doméstico, ou no ambiente de trabalho, ou na condução, né? A gente acaba agregando e aí a gente chega na casa espírita sobrecarregada essas emanações. A leitura ajuda. E eu sempre lembro a possibilidade do audiobook, né? Em que a gente pode ouvir, ouvir boas páginas, boas palestras, bons estudos, né? É para a gente ir colocando a mente numa faixa mais espiritualizada. E aí ele coloca, aí já vem o dia a dia, o cuidado da a gente está em ambientes mais sadios moralmente. Eu sei que nem sempre é possível isto. Mas se o ambiente de fora não pode ser o mais sadio, que o nosso ambiente de dentro, nosso ambiente interno, possa ter elementos para que mesmo estando num ambiente totalmente conturbado, né? Não higienizado moralmente, eu consiga me manter. Eu consiga não me envolver naquela confusão, naquele infortúnio, né? Eu consiga me manter, mesmo com sacrifício. E quem sabe até, muitas vezes, pela minha postura, eu ir ajudando a outras criaturas encarnadas ou desencarnadas que estão naquele local que, na verdade, gente, o ambiente que não é sadio, ele faz mal. E faz mal a todos que estão ali naquele momento participando, né? Que fazem parte da daquele grupo. E aí ele coloca, né? Vigilância das ideias. Vigilância das ideias. Gente, essa vigilância, porque o que acontece com o médium? Às vezes o pensamento é sugerido. Mas o pensamento sugerido vem a partir de quê? De uma brecha que a nossa invigilância abriu. Então, ele fala, vigiar as ideias e o exercício sistematizado da oração e do trabalho. O que que é isso, gente? Orar. A gente tem o prazer de orar. Eu não tenho que orar, não. Eu tenho prazer de entrar em contato com Jesus, com os bons espíritos. E isso no meu dia a dia. No desenholar do meu dia, eu vejo um fato, um fato positivo, eu agradeço. Um fato negativo, eu peço ajuda. Esse hábito da oração, né? E o trabalho, o trabalho no bem, sim, que não precisa ser necessariamente na casa espírita. Eu posso realizar a minha atividade cotidiana com boa vontade, com respeito, com gratidão, procurando servir. Isso também é trabalho no bem. Como a gente fala, como se fosse para Jesus. Então, tem outro tom, né, meus amigos? Então, isso vai dando essa limpeza maior a todos nós. E aí, isso vai ajudar o quê? O trabalho de transformação. É essa limpeza, é esse exercício que vai ajudando cada um de nós, não só a sermos um médio melhor no exercício, não, mas a entrar na categoria dos bons médios, que se está lá no livro dos médios, né? É no item 197, bons médios, é aquele que é simpático aos espíritos e só deles, unicamente deles recebe a assistência. É o médio modesto, é o médio devotado, é o médio sério, né? Que só usa com seriedade para a sua, da sua mediunidade. E é o médio seguro, que vai adquirir essa segurança através da constatação, que quanto mais ele trabalha, quanto mais ele elege o bem como meta, mais feliz ele vai se sentindo, mais amparado ele vai se sentindo e mais ele vai, assim, percebendo a assistência dos bons espíritos e a convivência com os bons espíritos no dia a dia, na sua rotina diária. Que a gente possa pensar e valorizar muito nisso. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.